E aí pessoal, aqui é o Joke e hoje eu vou discutir spikes de suporte, se é que isso existe, de onde vem, o que é um power spike, se existe isso pra suporte, num gameplay comentado de trash. Bom, pra quem não sabe, o gameplay comentado tem uma partida ou minha ou de outro jogador, seja do competitivo brasileiro ou de fora, ou até mesmo um viewer, onde eu vou usar um tema pra perfazer o vídeo, e nesse caso são power spikes, principalmente de suporte, se ele existe, como é que é. Além de mostrar o meu jogo e comentar algumas coisas que podem ajudar você, que tá querendo aprender a jogar de suporte, a subir com mais facilidade. Essa partida aqui, ela foi realizada no mestre da solo kill brasileira, é um jogo meu, sou o trash aqui nesse caso. Como de praxe, antes de começar o gameplay comentado, a gente também comenta das matchups, então quem leva vantagem, encontra quem, baseado no meu conhecimento. Posso estar certo, posso estar errado, mas é parte do meu dia a dia entender isso. Então vamos de um a um. GP e Renekton. Essa aqui é uma matchup complicada, porque tem GPs que ganham de Renekton, tem Renekton que ganha de GP. É uma matchup complicada. Eu sou mais desse cara aqui, ó. Acho que a matchup é bem tranquila pra ele. Mas os níveis 1 ao 3 são meio complicados. O nível 6, ele meio que vira matchup pro Renekton. Mas... Ficou feio esse 6, deixa eu fazer um 6 mais bonitinho. Ficou feio esse 6, vou fazer um 6 mais bonitinho de novo. Mas ainda assim é uma matchup meio even, depende se for mono-GP, como é que funciona. Silas contra Cartos. Essa matchup também é even. Vou colocar um pontinho em cada. Mas eu daria pro Cartos um pouco mais. Fizz contra a Lissandra. Acredito que a matchup é do Fizz. Tenho minhas dúvidas também. Matchups muito difíceis. Geralmente não tem tantas dúvidas. Esse jogo aqui eu tô com bastante dúvida. No bot, com certeza, é da Caitlyn e do Trash. Geralmente pra você decidir se a matchup é boa ou ruim, você avalia como que a lane phase funciona. E... Principalmente em relação ao alcance de spells. Então, por exemplo, no bot eu tenho a Caitlyn, que é um other character que tem mais alcance do que a Zaya. E tem o Trash, que é um suporte que tem uma capacidade de engage barra burst. Então ele tem uma característica muito forte em abusar da lane phase. Isso é muito bom porque a Nami é totalmente squished. Se ela tomar qualquer tipo de controle de grupo, ela morre. No top é meio complicado porque o GP é meio estranho. Ele tem o Q dele, que é muito forte, no nível 1 ao 3. Então é difícil de falar sobre a matchup. Na jungle também é uma matchup que é bem even. É que o Silas pode ou não comprar no kartos. Mas eu acho que é mais do kartos. No mid é a mais difícil de todas. Porque o Fizz, ele é tricky. Ele tem o jeito dele de jogar e ele pode ganhar essas matchups aí. Eu vejo muito Fizz ganhando matchup contra a Lissandra em solo kill. Bom, falando sobre o tema de power spikes. Eu vou citar os power spikes da maioria dos campeões aqui. Começando pelos suportes. Então, existe power spike para suporte? Existe. Ele não é tão evidente quanto o power spike para a lane. Por exemplo, o power spike do Renekton é muito evidente. Esse é um campeão que tem um spike evidente demais. O primeiro spike dele é com um item. E o segundo spike é com dois. Nesse momento aqui, o primeiro item dele ou é uma black cleaver ou uma chojinha. O segundo item dele ou é uma black cleaver ou uma chojinha. Ah, Fizz e a match. Tudo bem. Você atrasou o seu spike, mas você teve um começo de jogo mais fácil. Então, é fácil de fazer isso com o carry. Por exemplo, o do GP também é fácil. É com um item, o primeiro power spike. E o segundo, o grande power spike, com três itens. Um item dele é a Trinity. E o terceiro item, variável. Mas, geralmente, no terceiro item que ele fica muito na frente. Na jungle, o power spike é com um item. É o item da jungle, dos dois. Mas o Kartus também tem um power spike muito legal no segundo. E o do Silas é em 40% CDR. É aí que ele fica num momento legal. Esse spike legal. Lembrando que o spike pode ser em nível também. Por exemplo, um bom momento do GP, como eu falei, é do nível 1. Level 1. Nível 1. Até o nível 3. Caso do suporte, um pouco mais complicado. Power spike do trash. Claramente, o power spike do trash é nível 2. E isso aqui é um power spike de level. É um momento onde a força dele na linha é muito grande. Por quê? Trash vai de pós-choque. Trash vai de incendiar. E ele vai ter tanto o esfolar, que é o E dele. Quanto o Q, que é a sentença. Isso possibilita com que ele possa matar quase qualquer unidade do jogo. Além de que, se ele tiver o AD com capacidade de push, no caso a Caitlyn. Ele pode pegar nível 2 primeiro. E dar engage com flash esfolar no adversário. É muito difícil reagir ao esfolar, porque ele é muito rápido. Então, o adversário vai estar em nível 1. Vai tomar a sentença depois do esfolar. Provavelmente vai morrer. Outro power spike interessante do trash. É que quando você está muito na frente, é o primeiro item que é a redenção. Ou, então é a redemption, né? Eu vou colocar a redenção com Rzinho. E a mobility também é um item bem interessante. Já no caso da Nami, 99% das matchups de Nami, você vai querer abusar tanto do nível 1, quanto do nível 3. Level 3. Level 3. Não sei porque eu estou colocando 1 na frente, sou maluco. Estou colocando 3 também. Esses são dois momentos muito bons. Nível 1, porque a Nami é um campeão de alcance longo e que pode começar com W ou com E. E o nível 3, porque ela tem as 3 spells dela que são muito boas. Por exemplo, o trash ter 3 spells é menos impactante do que a Nami ter 3 spells. Pro trash ele quer 2 spells, não 3. 2 é melhor pra ele, pelo como ele funciona na lane. Já no caso de item, a Nami não tem nenhum power spike decidido. Mas, por exemplo, numa lane que eu decarrei delta de na frente, um turíbole é muito legal. Vou colocar um TU aqui. E a própria redenção pode ser feita. No entanto, existe um power spike escondido dos dois suportes. E de todos os suportes do jogo. Que é o item de suporte. Quando você pega o item de suporte, o jogo muda. E não necessariamente o spike pra lane ou pra luta. Mas sim pela maneira como você controla a visão. Isso, por exemplo, pro nosso jogo aqui, vocês vão ver que é bem importante. Então eu fiz uma discussão mais ampla. Isso é altamente subjetivo, mas tamo junto. Entendi, trash. Vou tirar da frente do minimapa aqui, porque tem gente que não gosta, o gameplay vai começar. E eu respeito quem não gosta. Nosso level 1 é muito forte. A gente tem o Silas, que pode upar o E. Na jungle é decente pra ele fazer isso. E a gente tem um trash. Então a gente fez um level 1 muito padrão. Indo pelo mid e por ali. Aqui, eu vou colocar a nossa visão, ok? Pra vocês terem uma ideia do que eu pensei na jogada. Eu não upei nenhuma skill. Isso é importante pra você que tá começando no League of Legends. Você não precisa de upar nenhuma skill, a não ser que seja necessário. Eu vi a Nami ali. O Silas cresceu pra cima da Nami e stunou. Erros que a maior parte das pessoas cometeriam nesse momento aqui. Quem é o próximo controle de grupo? Sou eu. Não tem controle de grupo em mais ninguém aqui. O Silas já gastou as skills dele. O Fizz não tem controle de grupo. A Caitlyn não. O GP não. Então o próximo controle de grupo é meu. O erro que muita gente comete é já upar o grab, o hook, né? E rucar aqui direto. Cara, se você fizer isso. Lembra que tinha uma visão do cara aqui. Tinha uma wardzinha aqui. Essa região aqui tá sendo vista. Se eu upar o grab e grabar, que é o amarelinho ali. O que a Nami vai fazer? Ela vai ou flechar pra cá. Ou flechar pra cá. E sair viva. Por isso eu tomei uma outra decisão. Eu não upei skill ainda. Me aproximei dela. Então ela tá aqui esperando pra flechar o meu hook. Dei um esfolar no máximo do range. E agora ela tem uma lentidão. E ela não sabe se ela flecha ou não. E ela acabou morta. Além de esfolar, você é melhor pra minha lane. Do que o hook, né? Então, excelente. A gente conseguiu pegar a kill nela. Maravilhoso. Não precisei de gastar nada. E aí eu já sei que a Nami é meio bobinha. Porque ela não flechou de cara. Ela devia ter flechado de cara no Silas. A gente deu o leash. Geralmente significa que você vai ficar um pouco atrás na lane. E eu não posso abusar do power spike do nível 2 do trash. Triste, mas é a vida. No entanto, eu vi que essa Nami fez um negócio aqui meio complicado. Vocês repararam? Vamos ver o que a Nami fez. Vou colocar em slow motion pra vocês. Essa Nami, ela deveria estar abusando do ataque dela. Olha como ela vai trocar. Ela vai tentar ser agressiva aqui. Vocês viram isso? Essa andada que ela deu pras frentes dos minions. Olha a diferença de minion que a gente tem aqui. A gente tem 3 casters, 3 melee, contra 2 minions melee. Essa caminhada dela aqui tá super errada. Ela não consegue nada com isso. Eu já senti que eu vou poder capitalizar nela em breve. Eu até falo isso aqui, porque esse jogo foi um jogo da live. Eu falo, eu vou poder matar essa Nami nível 2. Tá dando muito mole. Por mais que a gente tenha ficado atrás na corrida pro level 2, eu sei que eu vou poder matar ela. Aqui, ela conseguiu um W. Ela gastou a skill dela. Ou seja, se for ter uma luta agora, pode ser que ela não tenha a skill dela. Acabou que vai voltar. A gente respeita o nível 2. Então, cara, isso aqui é básico da bot lane. Você não pode errar isso no seu jogo. O cara vai pegar o nível 2. O cara vai pegar. Você só recua. Recua, dá um espaço pros caras aqui. Não compra com o nível 2. Porque o cara não só pegou nível 2. Ele tá nível 2 e ele tem mais mínimo que você. Porque se ele pegou nível 2, ele matou mais mínimo que você. Ele vai te matar. É nível 2 em duas pessoas. Ah, Joke, eu tenho dificuldade de saber quando vai pegar nível 2, quando não vai. Gente, é matemática pura. Ó. A gente pegou nível 2 em quanto tempo? Em 3 minions da 2nd wave. Vou fazer desde o início. Você não pode errar isso. Aí, tipo... 2nd wave, eu falei 2nd wave ou 3rd. Bom, a gente vai ver aqui. Na hora da lane, você sente isso perfeitamente. 1nd wave. 2nd wave. É isso mesmo. É porque a gente tomou push. Então, ó. 3 minions eles pegaram. Quando a gente matar o terceiro minion da 2nd wave. A gente pegou. Quando que você não pega nível 2 nessa wave? Quando você demora e perde XP nível 1 porque você deu lixo. Ou... É... Quando você não pegou o XP de um minion e aquele pegou mais XP do outro. Você chegou atrasado como suporte. Então, esses pequenos detalhes existem. Mas, geralmente, você pega com 3 minions da outra wave. Já potei. Sei que vai rolar um duelo. Sei que nosso nível 2 é mais forte que o deles. Aqui, eu já tô de olho na Nami. Olha esse posicionamento dela. Ela é criminosa. Ela tá indo muito pra frente sem nenhuma razão. Ela tá indo pra frente e não tá conseguindo hitar. Guardei o meu E. A habilidade do meu E. Aqui eu vi que procou o letal tempo da Zaya. E ela não conseguiu matar ninguém. Percebam que é 1 segundo. Que o cara deu mole. Colocar em câmera lenta pra poder explicar. Sei que é básico, mas, gente. A gente quer aprender a jogar. E não manja disso. Então, procou o letal tempo da Zaya. Ela gastou a skill dela, que é o quê? Ela gastou o quê dela? A Nami deu um hit aqui muito estranho. Eu olhei pra situação e falei... Bicho, isso aqui tá... Olha essa Nami batendo na catapa. O que ela tá fazendo? O que é isso? Ela tá andando pra frente. Eu tô pensando isso, mas... Ela pode fazer isso? Aí eu olhei pra onda de minions. Vi que a Caitlyn vai dar esse aqui aí. Olha que ela ligou o W. Flechei o Hulk. Como eu tenho o post-choque, eu já dou o meu Ignite de cara na troca. Não demora pra dar o Ignite, porque o cara vai dar a curar. Então, se você der seu Ignite depois do curar da Zaya... Seu Ignite não vai ter o potencial de cortar a cura. Então, você dá ele de cara. Você sempre enruca depois. Ela não tem flash. Por mais que o meu post-choque tenha passado, você vai irritando. Não para de dar um ataque no cara. Não para. Curar dela, por exemplo, da Caitlyn, foi um curar ruim. Comparativamente. Foi um curar só pra move speed. Porque, ó... Eu vou receber o Incendiar da Nami. E o curar vai entrar depois, ó. Então, curou bem pouquinho por causa do Incendiar. O Caitlyn jogou direitinho. Colocou uma trap no cara. Não parou de dar auto-ataque. Não tomou o Q. O Caitlyn ganhou a nossa lane. Agora, o que é importante pra vocês. Eu não pinguei aqui da... Ah, pingamos sim, ó. Ela pingou tudo. É muito importante você pingar isso aqui. E da Nami também. Eu devia ter pingado da Nami. Não sei por que eu não pinguei. Tava na live viajando. É bom você pingar isso pro seu jungler. Que a Nami não tem flash. A gente conseguiu jogar uma wave na torre. Show de bola. E agora, a Caitlyn tá um pouco na frente. Bad, que quem pegou as kills foi... Fui eu. Se ela tivesse pegado as kills, ela estaria bem mais na frente na lane. A gente estaria bem melhor nisso aqui. Mas é a vida, né? A vida tem dessas. A gente vai continuar um pouco mais safe. A gente não tem noção do jungler. Então a gente joga a lane como tem que ser jogada. Eu errei bastante rook aqui. Então eu vou passar disso aqui. Sem muitas emoções, né? Ela jogou a lane pela lane. Teve um momento ou outro que a gente... Ah, isso aqui é legal de mostrar. Às vezes, se você ver um posicionamento duvidoso do adversário que está na frente, como a gente está aqui, ó. Rook errado, ok. Não tem o rook. Mas eu vi que essa Zaya está com pouca mana, um nível atrás. E ela acabou de gastar a spell dela. Se acontecer e você acha que dá, dropa a lanterna para o seu AD, dá um flay, procura o seu pós-choque e tira o AD dos caras. Olha a volta que a Zaya vai ter que dar. Ela vai ter que dar Rical. Olha a volta que ela está dando. Perdendo XP, perdendo tudo. Faz ela dar essa volta. Então não foi uma kill, mas retirou o gold dela. Rook embaixo da torre. É importantíssimo. Quando você está com Caitlyn, a Caitlyn pode ir colocar a trap embaixo. É importante você ficar tentando acertar. Nem sempre você vai acertar, mas é a vida. Se eu tomei um choque aqui. Embaixo da torre. Esse, por exemplo, eu acertei e ela errou a trap. Se ela acertar a trap aqui, a gente tinha dado bastante dano na Zaya. Espera a Zaya começar o last hit, andar para um lado e para o outro. Se ela acertasse a trap, a gente teria dado 20% do HP da Zaya. Estou tentando dar um fake Rical para ver se eu pego alguma coisa dela aqui. Então eu usei o Spike do nível 2. E o próximo Spike do Trash vai ser no nível 6, onde ele tem um all-in poderoso novamente. Geralmente quando você aplica o Spike do nível 2, no nível 6 você vai ter novamente o seu incendiar. Então o 6 é um ótimo nível para o Trash. Excelente nível para o Trash. Estou em uma lane mais tranquila, só batendo barricada mesmo. A gente tem noção de onde o jungler está, então a gente pode fazer isso para o adversário. A gente bateu todas as barricadas possíveis, duas, né? Eu decidi comprar uma Botas da Mobilidade e uma Kindle Gen, uma Gemma Ardente para ter o cooldown. E aqui a gente viu uma play. Eu flashei e ruquei. Por pouco eu errei a Nami, ela usou o W dela bem para movimento de speed. Ainda assim conseguiu o meu flay na Zaya. Às vezes isso é o suficiente. Eu tinha ult, mas meu ult não acertaria ela. Se eu lutasse, eu estaria locado na animação. Talvez eu desse ult e flash. Talvez. Não tenho certeza. Mas enfim, esse é um momento muito importante porque eu já tenho meu item de suporte e a Nami não. isso é extremamente impactante. Ela não tem o item de suporte dela porque a Nen phase dela foi embaixo da torre. Então ela está com 364 de gold e eu tenho moeda. Geralmente a moeda vai um pouco mais rápido do que os outros itens. Então agora eu vou dropar toda a minha visão na jungle deles antes de recalar. Isso já é muito bom para o mapa. Então, ó. Nosso mapa já tem visão na jungle deles e o mapa dos caras não tem nada. Então a gente já tem full visão de um side da jungle e a gente pode jogar agressivo o quanto a gente quiser. Comprei mais um HP que está daivando. Está jogando bem agressivo. Troquei a minha trinket que eu tomei o Edazai, infelizmente. Mas o tempo todo fica na frente da wave e mostra. Aí eu mando nessa wave. O Kartos, sei lá, o que ele estava querendo fazer. Isso aqui é mestre, tá? É mestre da solo kill brasileira. Não faz nem sentido. É mestre da solo kill brasileira. Outra coisa. Huck, você pode hookar um minion também, ó. Acertou o minion, você só vai. Vai insta para você dar o flay no cara. Que vale do mesmo jeito. Então, novamente aquele movimento vocês vão ver de Rical. Dropei minha visão aqui para a luta, né? Mas agora um dos movimentos mais importantes de todos. A Caitlyn levou a torre sozinha. Deixa ela levar. Show de bola. Terminei meu item de suporte. E, ó, peguei o item de suporte. Quebro visão. Ajudo lá o que tem que fazer, né? Aí tem um Renekton morrendo ali. Você vai seguir esse Renekton que nem bronze? Não. Você vai pegar a visão. Eu errei essa ward aqui. Vai dar aí. Tirando a pique que foi errada, olha a visão agora. Essa é a nossa visão. A gente tem visão de uma jungle toda e pode levar-se a ter um com tranquilidade. Olha a visão dos caras. Nada. Tem um wardzinho topside. Então, esse é o item de suporte é um spike para todos os suportes. E é algo que você tem que abusar. Eu joguei clean do clean. Clean do clean do clean. A gente vai matar mais um milhão de caras. Não tem tanta coisa importante para falar. Tem uma decisão legal aqui. Eu decidi fazer uma redenção que é um bom item de snowball. Então, eu fiz aqui em Dojin que é um spike legal por dar a redução de vida, redução do tempo de recarga mais vida. Mas eu decidi fazer a redenção porque o jogo está bem estompe e a redenção é boa contra o Kato e contra a Lissandra. Ela é um item muito bom em suporte coreano. Gosta de fazer como primeiro item em quase todos os suportes pela maneira como ela snowbola o game. É um item que é muito, muito, muito bom para o snowball. Muito melhor do que parece. E é um item que faz você como suporte ser agressivo também. É mó engraçado. Olha essa Zai. O que ela está fazendo? Ela ficou na wave. Está maluca? Já dá a redenção. foi meio overkill aqui mas eu tinha certeza que ela ia morrer. Tendo riu, não tendo. Solada pelo suporte. Não fique com medo de flechar e pegar kill não. Pode ser suporte, mas kill é kill. E olha, o tempo todo me movimentando para o arde. Cara, se tem uma coisa que você vai pegar desse vídeo é isso. Você tem o arde, se movimenta, drop o arde onde você acha que vai ser interessante. Recalei. Não sei porque o cara não quer roubar aqui, mas ok. E o tempo todo quando eu recalo, pego mais visão, eu já vou e já penso se eu preciso dropar visão ou não, se faz sentido ou não. Igual aqui, a gente tem baron. Boa, vamos dropar visão aqui, pô. Essa pinga aqui foi meio troll, podia ser essa daqui. Fight em si eu não vou comentar porque não é o mais importante. Não está falando de power spike de coisa. Aqui eu estava querendo pegar os 45% de redução de tempo de recarga. Por isso que eu fiz esse clove armor aí. Vamos ver a play do baron como se foi setado para a gente pegar o insight aqui. É, os caras tentaram fazer o baron, não foram muito bem sucedidos, né? Morreram todo mundo antes de eu chegar. Ah, situação de baron, divide o tanque com o seu jungler. Ele tudo bem, ele vai ser o que vai tankar mais, então eu deixei tankar demais. Aproxima mesmo, cola no baron ali, igual eu vou fazer agora. Fica paradinho ali, cola no baron e aperta H e fica irritando. H ou S, acho que vocês usam os S, né? Eu uso H. Olha o trigo de vermelho mostrando o Renekton. Ficou em choque o Silas. Minha ult não foi tão boa, não. Foi o suficiente, mas não foi tão boa, não. Achei uma Lissandra. Por alguma razão, essa Lissandra achou que isso ia dar certo. De forma alguma, deu. Fiquei puxando ali e, ó, eu tô de baron, eu só paro aqui e fico dando o buff do baron junto com o Fizz. O Fizz pode fazer o que ele quiser. Eu não vou entrar no range do Katz que tá ali, né? Buff do baron é bem importante. Você pode estar de suporte, você pode estar do que você quiser, mano. O que eu quero fazer é o item de attack speed pra Caitlyn, de attack speed não, de dano de fogo, né? O convergência de Zack. O jogo está praticamente encaminhado, a gente só vai finalizar aqui agora. Fico tentando hookar o cara ali, dar a minha ameaça, dropando o ar dentro da base dos caras, o tempo todo tentando hookar, o tempo todo tentando ter uma oportunidade, o meu hook tem 5 segundos de cooldown. Então, esse é um momento muito legal pro trash. 45% CDR, você pode ficar hookando sem parar. Por alguma razão, eles querem usar skill num trash de aftershock, não faz muito sentido, eu tô muito fidado. E o trash, ele fica fidado sendo tanque hoje em dia. é muito estranho. A gente só finalizou aos poucos. Foi um jogo clean. Então, eu discuti bastante nesse jogo sobre power spike de suporte, que ele existe, tanto no item de suporte como em itens em geral. Falei sobre spike de outros champions e falei um pouco sobre a line phase do trash, que no nível 2 ele tem uma boa possibilidade de a win. No nível 6, ele pode repetir isso porque o incendiado dele vai voltar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu agora tenho um braço pro meu microfone. Eu tenho também um filtro, mas eu não sei colocar, então eu tô tentando. Mas eu tentei de várias maneiras aqui e não consegui. A gente tá tentando, galera, você tá tentando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tá voltando aí com os vídeos quase diários. Eu tô me esforçando ao máximo pra conciliar o CBLOL com os vídeos. Amanhã a gente tem patch notes, provavelmente que vai ser terça. Na quarta-feira a gente vai ter um vídeo super legal que eu acho que eu posso mostrar aqui o spoiler sobre Gold. O vídeo vai ser um dos melhores vídeos do canal de um tempo. Tô trabalhando nos PowerPoints com muito carinho, com muito cuidado. Espero que vocês gostem também desse vídeo do Gold. Se você curtiu o meu trabalho, deixe seu like, é muito importante pra mim. Principalmente nesses vídeos agora que eu tô fazendo menos. E se inscreva se você tá curtindo muito. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. sem mais spoilers e até a próxima.